Pai! Onde que é a fila? Onde que é a fila não vem, pelo menos. Nem o banco te abre para ajudar a fila. O tamanho da fila! Meu Deus! O tamanho da fila! Não é brincadeira não, gente! Coisa séria! Olha o tanto de gente que depende aqui! Comunidade! Olha como está a comunidade! Olha a nossa comunidade! Desassistida! Olha aí! Olha lá! Não é brincadeira não!